Fala minha gente, beleza pura? Esse é Eco, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura aqui com o Travolte. Fala aí Travolte. Olá pessoal, desta vez já sou um homem, não é? Não é coqueiro? Eu acho que sim. É, agora sim, agora está tudo certo, escolhemos os personagens certos e nós estamos aqui na nossa ilha, nós temos uma ilha agora na verdade, nós mudamos o servidor, você quer explicar um pouquinho para o pessoal? É verdade, o servidor então ele chama-se, como é que é e qualquer coisa, bem, nós temos um grupo no Steam, onde nós temos lá tudo sobre o servidor, qual é que é, também não há muitos, este servidor começou hoje, é o primeiro dia, então o que está aqui não está ainda muito evoluído, mas já há aqui uma cidade, eu e o coqueiro já estivemos a ver, há uma cidade, eu acho que teria uma boa também, o que você acha? Podemos ir lá, não é? Eu estou aqui a mostrar no mapa, mas nós podemos ir lá, então, é porque está a cidade, então nós resolvemos ir para o outro lado, está aqui uma espécie de um lago ou mar, não é? E nós estamos numa ilha do outro lado, eu e o coqueiro, e está aqui um vizinho que não faz parte do nosso grupo, então o nosso plano é construir uma ponte aqui para a cidade principal e para a ilha principal, para nós podermos ir lá vender e comprar, mas podíamos dar lá um saltinho, não era? Excelente, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver a cidade, para mostrar para o pessoal como é que ela é. Então vamos ter que ir a nadar. É, tem um lobo aqui na nossa ilha, a gente vai ter que controlar muito bem essa dinâmica da nossa ilha, a biologia e tudo isso, os animais. É verdade, então o coqueiro estava a dizer que provavelmente seria caçador, não é? Ah, então, me especializei agora, vamos ver. O coqueiro já está aqui a nadar. Não tem muita... A gente pode fazer várias especializações, não é? Este servidor tem mais experiência, então também vai ser mais fácil nós evoluirmos. A experiência ganha mais rapidamente. Olha aí a cidade. É, o nosso plano depois é fazer com a ajuda dos inscritos também. Fazíamos uma ponte que vem ter aqui, não é? Vem da nossa ilha até aqui. Vai ser uma ponte enorme, maior do que a ponte Rio Niterói. Vai ser enorme. Não se vê a nossa terra daqui, não é? Ou se vê? Eu consigo ver um bocadinho. Um bocadinho, bem pequenininho. Vamos visitar a cidade? Vamos embora. Eles aqui é que fizeram isto. Foram os outros jogadores do servidor é que fizeram esta rampa. Porque depois vai ser preciso, quando nós tivermos este tipo de carros, isto aqui é que é para levar a mercadoria. Como é este carro que está aqui. E nós precisamos das coisas... Como é que é planos, não é? Foi muito rápido a evolução deles. Rapidamente eles fizeram isso. Eu entrei no servidor, acho que ontem, e não tinha nada. Agora já tem... Não, é loucura. Uma cidadezinha em formação, né? Uma cidadezinha em formação. Olha a quantidade de madeira que há ali. A gente tem um plano muito audacioso, o Travolta. Eu acho. Eu acho audacioso o nosso plano. É da ponte? É. Talvez, talvez. Vai ser meio dramático. Podemos também pedir ajuda ao pessoal deste lado. Talvez eles nos ajudem. Eles aqui, eles... Eles estão próximos uns dos outros. Né? Não sei. Agora eu estou... Estou até... Sei lá. É, mas nós não estamos muito longe assim. E quando tivermos a ponte, é um instantinho. É 30 segundos, estamos aqui deste lado. Porque isso aqui está vendo? Uma ponte, ó. Mas é uma ponte, né? É pequena. Uma pontezinha. Agora a gente vai ter que fazer um monstro. Bom, mas tudo bem. É, mas nós vamos tirar ajuda também dos inscritos, não é? Alguns já disseram que vinham. Então, o servidor está sempre online. Quando quiserem, podem vir. Eles já sabem o nosso plano. Ok. Vamos lá, vamos para a nossa ilha. Vamos fazer então as casas, não é? Estávamos a combinar há bocado. Neste episódio, se calhar fazemos as nossas casas. E para começamos a se calhar a ponte, se tivermos tempo. Pronto, e aqui é a nossa ilha. Aqui está a minha cabana. E depois o qualquer está aqui em cima. E depois ainda temos outro vizinho ali do outro lado. Chegamos a nossa ilha. Perfeito. É verdade. Portanto, se fizermos uma ponte mais ou menos a direita, nós vamos ter a ilha lá do outro lado. Eu acho que vai ser rápido. A gente tem que ver a geografia. Eu vou dar uma olhadinha no mapa aqui agora, está bem? É, também estava a ver. Eu ainda não olhei. Se nós fizermos uma ponte direto àquela rampa que nós vimos lá do outro lado, a ponte vai chegar mais ou menos um bocadinho a sul de nós. Mais ou menos onde está o outro vizinho. Portanto, fica perto. Fica perto de nós. A gente vai atravessar um oceano. Se não nós os três, aqui estes vizinhos do sul. Nós estamos fundando um novo continente. Nós estamos no Brasil. É verdade. E a gente pensou que fosse uma ilha. Justamente como o Brasil também. Quando o descobrimento... Se chegou no Brasil, pensava-se que era uma ilha. E a gente pensou que é uma ilha e é um continente, na verdade. Já tem aqui um nativo. Caramba. É aqui o nosso vizinho já cá estável. Ele é um nativo. Já deu nativo, né? Está ótimo. Bom, vamos começar a trabalhar? Temos que cortar árvores. É, muita árvore. Eu acho que vou lá para cima. Qualquer eu depois não te vou ouvir, vou cortar aquelas árvores lá de cima. Quer cortar lá em cima? Por quê? É para a gente... Não sei, estava a pensar para poupar as árvores cá de baixo. Ah, é? Para o futuro. Não sei se faz sentido ou não. Não faz nenhum sentido. Não. Isto depois a gente planta outra vez, não é? É porque, em primeiro lugar, a gente vai precisar de espaço para a construção. Então, a gente vai ter que quebrar algumas árvores. Está certo. Mas ao pé da minha casa eu não tenho árvores nenhumas, de qualquer maneira. Eu posso cortar minhas árvores aqui. Então, eu vou buscar o machado. Qualquer, o que é que acontece se nós deixarmos estes braços aqui? Os ramos das árvores. Então, a vegetação não cresce em volta, entendeu? Aí começa a deteriorar a vida, entendeu? Sim. Começa a deteriorar porque você não vai ter mais grama em volta, não vai ter outro arbusto, não vai ter árvore que cresce. E aí você começa a fazer um deserto. Os animais também, não é? Pois não tem que comer essas coisas. É, você começa a produzir um deserto. Entendi. É bom evitar. Mas assim, esse machado que a gente tem inicialmente, ele acaba rápido. É, precisamos de uma workshop, não é? Para fazer um novo. Exato. Nem uma workshop, eu acho. Acho que são mesas mais especializadas ainda. Alguns itens. Eu queria um estoque. Eu vou expandir aqui um bocadinho para trás, o meu terreno está pequeno. Fique à vontade. Fique à vontade. Estoque. Eu vou já fazer um workbench, coqueiro. Já fiz. O meu já está feito. Já. Onde é que sai? É aqui. Fazendo um estoquezinho. E queria reparar já as ferramentas. O meu machado já está pela metade. Então, para isso, vamos precisar depois de pedra também. Mas aqui há bastante. Temos ali atrás. Nós temos um continente. É verdade. Não consigo. Só para não. E para os inscritos, né? Os inscritos têm que chegar junto aí. Entrar com a gente. É para ajudar. Para ajudar. Mostra. Raio. Ok. Eu vou mais aqui para o meio, senão eu deixo de ouvir o coqueiro. O coqueiro, e já viste cá, aqui muitas coisas mortas, muitas relvas, muita grama morta. Eu não sei porquê. Aparece aqui cinzento. Também não sei porquê, não. Ficou velho, talvez, né? Será? Porque nós não fizemos ainda nada aqui, não é? Não há poluição, não há nada. Não. Já estava assim. Eu estou sem estoque. Ah, está cheio. Mas de uma maneira bem violenta. Porque eu não posso... Eu acabei de fazer um workbench aqui. E eu não consigo pegá-lo. Ah, na mochila. Talvez dê para a mochila, é no B. Colocar madeira. Não está na mochila, não. Mas o workbench está aqui. Ah, nossa, Fran. Ah, não dá para pegar, está bem. Está aqui, está na mochila, sim. Está na mochila, está na mochila. Está na mochila, estou fazendo besteira. Estou fazendo besteira. Eu vou construindo mais aqui. Vou botar o estoque por aqui. Vou botar ele aqui atrás. É o small stockpile, não é? Ah, também podemos fazer um stockpile dos grandes já. É um 5x5. Ferramenta, poupe a sua ferramenta. Poupe todas as suas ferramentas, porque a gente não tem muito recurso agora, no início. A gente está se preparando. Então, a gente tem que poupar a ferramenta, usar só na hora que tem que ser usada. Isso aqui a gente vai ter que tirar, mas não agora. Poupa a sua ferramenta. Conselhos do coqueiro. Para a juventude. Não, não, mas então. Por exemplo, esse toque aqui a gente não vai usar para nada. A gente não vai usar ele para nada. Não vai servir para nada. E o tema que este ano não cresce outra vez, será? Não, não cresce. Não cresce. Não cresce. Mas ele vira um enclave, vira um problema, entendeu? Estou a perceber. Se você libera a terra, a grama cresce em volta, a natureza recupera, entendeu? Está bem, está bem. Ok, então a gente deixa, deixa aí. Então, essa é uma prioridade ecológica, não é uma prioridade de sobrevivência agora. Agora a gente tem que ver todas as prioridades de sobrevivência. Eu vou pôr o meu stockpile, ver se eu consigo pôr aqui algures. Ah, dá, vai. Fazer mais, tem que fazer pelo menos 10 para começar. Então é importante fazer a casa para evoluir o personagem. Olha, eu fiz o estoque aí. Ok. É um estoquezinho já maior, né? É. Fiz um 5x5. É um 5x5. Eu vou até chegar um bocado mais à direita e depois construo a minha casa ali. No meio da praia aqui. É, casa na praia. Tirando o outro. É. Planta árvores é muito legal, mas é muito legal. Eu vou então cortar aqui em cima. Quero fazer isto também. Então tá. E agora estamos aqui um bocado longe do coqueiro, então eu acho que ele não nos está a ouvir. Mas eu vou cortando aqui esta árvore. E há aqui muita coisa morta, mas deve ser a tal coisa. Isto deve ser velho já. Agora está. Agora estes braços aqui, isto também dá para... para nós pôrmos na fogueira, porque isto é como se fosse lenha e depois dá para fazer uns cozinhados bem amadores. Mas eu vou já pegar nisto. Pronto, pegar todas essas madeiras aqui. Estas pequeninas também dá depois para fazer uma fogueira, não é qualquer. Não sei do que qualquer. Bem, eu vou já pôr as coisas aqui neste grande. Porque assim é mais prático. É o cara que está mais industrial já. Está virando industrial. Isto vai ser muito útil. Eu se calhar depois tire a minha tenda daqui e faço aqui a casa deste lado. Acho que é o melhor. Ah, qualquer, eu acho que dá para dar acesso aos outros aqui, não é? Se for preciso de madeira, eu acho que dá. É no authorization e depois ir a mais. E depois, em princípio, o coqueiro está aqui. Pronto, qualquer já tem acesso. Pronto, madeira para todo. E já estou com fome outra vez. Isto trabalhar dá a fome. É, trabalhando fica com fome. Quanto mais madeira por aqui, pegar logo de uma vez. Acho que vou fazer um baú, um estoque. Estou precisando. Baú é muito bom. É muito útil. E é pequenino. Isso não ocupa espaço nenhum. Será que a gente já pode fazer? Já não. Construir chest. É qualquer. Se eu não responder, é porque eu não estou a ouvir. Que eu estou ali daquele lado. Está ok. Mas vamos construindo. Vamos construindo. Mandei fazer um estoque. Eu vou fazer, se calhar, um campfire. Para nós podemos fazer alguma comida também. É uma excelente ideia. Já pegou pedra? É, vou pegar agora. Ah, as pedras estão aqui, né? Que facilidade. Fica tudo ao lado. Puxa vida. Eu depois dou autorização. E ali a gente usa todos o campfire, porque precisamos estar a fazer dois. Claro. Temos que ser capitalistas também daqui a pouco, né? É, era bom nós começarmos uma moeda também. Ah, cocos. É, boa ideia. Eu já estive a ver há dois tipos de moeda. Há uma moeda que é, não é, eles aqui chamam, não é backup. Ou seja, eu tenho os travoltos que eu quiser, infinitos, e os coqueiros, o que eu quiser, infinitos, não é? Mas há uma que nós temos que dizer. Por exemplo, esta moeda, um coqueiral, equivale a um carvão, por exemplo. E aí essa moeda já fica especial. E só podemos fazer um coqueiral quando tivermos um carvão. Entendi. E essas moedas, esse tipo de moedas, ainda não há neste servidor, uma moeda universal. Isso era útil se nós fizéssemos uma. Seria interessantíssimo. Mas eles devem estar pensando nisso também, né? É, eu acho que sim. Eu acho que todo mundo quer ser o banco, né? É, é mais fácil. Mas se a gente conseguir fazer primeiro que os outros, seria uma ideia genial. É, se bem que eu não sei se temos algum benefício nisso ou não, porque nós depois também precisamos... Mas seja bem, nós temos duas cabaninhas e já estamos pensando em virar milionários, né? É, somos ambiciosos. Mas eles estão muito na frente já. Eles já estão bem na frente. Mas eu acho que a gente consegue evoluir também depressa. Claro. Claro. E aí com a ajuda dos inscritos, então, vai ser mais rápido ainda. Ah, é isso. A gente vai fazer uma bela comunidade. Storage. Cadê o baúzinho? O baúzinho, o baúzinho. O baúzinho para organizar as coisas. O baúzinho para organizar as coisas. Vou botar ele aqui. Então, eu vou fazer o Camp Fire e depois nós já podemos fazer comida melhor. Isso vai ser muito útil. Claro. É que depois podemos usar aqui estes ramos, não é? Nós podemos usar os ramos para fazer comida também. Você vai botar ele na praia, claro. É. Vamos fazer um Bon Fire. Agora sim. Agora eu vou colocar todas as sementes dentro do... Desse estoque. Semente. Por enquanto a gente não pode nem plantar ainda. E isso já vai me liberar uma bela quantidade aqui de espaço que eu estava precisando. Eu estava a pensar... Eu tenho ainda um... Como é que se diz? Um Adid. Um Clem. Não sei como é que é o nome. Para pôr mais terreno meu. E eu acho que vou pôr isto fora da casa. Vou pôr num sítio em que eu tenha muito potencial numa certa madeira. E depois faço lá uma plantação de madeira. Aqui. Naquela montanha. Uma coisa assim. E assim a gente começa já. É porque nós temos que plantar hoje, não é? Para recolher amanhã. Isto às vezes mora um dia. Claro. Claro. Ótimo. Ótimo. Eu trato da madeira então. Eu tratei bastante madeira e fiz um baú. Puta merda. Ficou um baú bonito também. Isso é que é importante. Pronto. Já temos aqui a nossa fogueira. Não sei. Vou pôr aqui talvez. Eu vou começar a fazer o solo da casa. Mas eu vou ter trabalho aqui. Ah, vou ter muito trabalho. Não vai ser fácil. Na verdade eu quero já reparar a ferramenta. Ah é? Então se calhar é preciso a pedra. É. Eu quero fazer uma mesa para que a gente possa reparar a ferramenta. Posso fazer várias mesas já. Caramba, tem muita coisa. Tem muita coisa. Paper Mill. A gente pode fazer até papel já se a gente quiser. Então eu acho que o papel é importante para aqueles scrolls que nós estávamos a ver há bocado. para aprender novas coisas, não é? É escola, né? O papel é para a escola. Exato. Caramba, esse jogo é muito fixe, né cara? É muito legal, né? É muito bom. Mas eu só queria uma mesa para poder consertar as ferramentas. Qualquer coisa, tens aí comida crua. Que eu vou cozer. Vou cozinhar assim é melhor para nós. Sim. Eu vou te autorizar a pegar as coisas aqui. Ok. Onde é que é a authorization, né? Se dizem. Depois deve aparecer e travou. Ah, já está. Já está. Ok, então aqui não está a comida, não é? É só as sementes. Está certo. Está a semente, né? Você quer a minha comida? Como é que vai fazer? Eu posso ir apanhar, mas se estivesse aí eu cozinho já. Não, vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui dentro. Eu assim cozo e depois posso trazer para aqui. Porque estarmos a comer a comida melhor é muito melhor. É muito mais... E voímos mais rapidamente. Vou botar aqui. Vou botar a comida aqui. Só que a gente tinha que já ter um, de repente, um outro lugar para a semente, mas isso é mais tarde também. Ah. E bastante comida. Ok. Então eu vou colher, vou cozer e depois já trago para aqui. Cogumelo. Até o peixe tem... O peixe vai dar uma bela refeição, esse peixe aí. Já está cozinhando? Já, já temos aqui a nossa primeira indústria a funcionar. Que maravilha. Ah, eu acho... Ou qualquer esforço aqui é o meu stockpile, não consegues tirar já alguma comida. Eu vou lá pôr alguma cozinhada. Espera, este se calhar não está autorizado. Ah, este aqui... Está sim, está sim. Está autorizado sim. Ah, mas a comida está no outro. Eu vou autorizar o outro também. Já está. Então aí tem umas coisas que se chamam a Chared Camas Bulb. Isso dá bastante fat, dá bastante gordura. É bom. Eu não consegui encontrar comida, não. Não? Então eu vou pôr no outro stockpile grande. Pronto, agora já deve aparecer aí. Ah, sim. Chared Camas Bulb. Fibroso e sweet treat, much like sweet potato. Batata doce. É, e a saída dá bastante, bastante caloria. E dá também, dá 4 de gordura. O que às vezes é difícil de encontrar, não é? Maravilha. Eu vou tirar um também agora, estou com fome. Eu queria... Você sabe qual é a mesa que é para consertar? Ah, sei. Eu tenho que ver aqui. É a mesa de maçonaria? Eu acho que é a carpentry table. Eu tenho certeza, eu acho que não. Eu fiz essa uma vez e não deu certo. Então, eu fiz isso... Ah, é a tool bench. Acho que é a tool bench. É isso mesmo. Tool bench. Já vi. É a pick-up tools. É isso. Tool bench. Precisa de 10 de... É preciso pedra, não é? Eu vou pôr aqui mais pedra. Pode ficar tranquilo. Vou fazer essa missão. Pode ficar tranquilo. É, ok. Tá, pode deixar. Então, assim, a gente usa só uma mesa, é muito mais prático, não é? Eu vou aqui cozendo os tomates. É, exatamente. A gente usa só uma mesa, a gente vai fazendo... A gente não precisa dobrar as coisas, não é? Por exemplo, você já fez um campfire e os dois estão usando. É assim a gente vai. Vou fazer a mesa para reparos, os dois usam. É... Qualquer daqueles ramos, tens aí. Daqueles que dão para a fogueira. Ramos? É, destes aqui, quando nós cortamos uma árvore, depois isto tem ramos, não é? Não, não recupera, não. Ah, não. Ok, estes ramos aqui, depois dão para a fogueira. Eu não posso cortar estes que estão no terreno privado. Você tem certeza que dão para a fogueira? É, é o que eu estou a usar agora. Que legal. É, então limpamos o lixo e conseguimos fazer a fogueira. Que legal. Isso eu não sabia. Isso foi atualizado, então, hein? Eles deram até uma função para o negócio. Porque não tinha. Ah, é? Não, sim. É ótimo. Além de atrapalhar, tem função. Se você não tirar. Ótimo. É, eu quero uma pergunta. Quando nós queremos tirar só um item do inventário, por exemplo, eu tenho três cerejas e só quero uma. Como é que eu faço para pegar só uma? Ah, eu tenho que apertar o control, não. Tira as duas também. Shift também não. Ah, então já não sei. Pois é. Essa ainda não aprendi. Caraca, o personagem está com fome. Estão aqui tomate já. É porque eu queria tirar só um tomate, mas não dá. Só consigo tirar todos. É chato. Não tem nenhum rango pronto. É, estão aqui tomates já prontos. Já estão cozidos, também dá para cozer. Você está botando no estoque do campfire mesmo? Ah, tá. Você está usando talo, que é gordura, né? É, não. Você conseguiu essa... Não, não. Eu estou só a usar os tomates. É um que é... Perdão. Chato, tomateau. Só precisa de tomates. Tomate frito. Então agora, na próxima meia hora, é o que nós vamos comer. Porque é o que está a fazer, demora 32 minutos. Caramba, demora 32 minutos. Mas são muitos, não é? São dezenas. Enquanto isso, eu vou lá acima e vou tirar mais madeira. Tá, eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Para o episódio de hoje. A gente já fez bastante coisa. A gente vai começar a construção das nossas casas. Nós mostramos nossos planos. Não é isso? É, podemos ficar por aqui. Isso. E depois a gente traz mais com os nossos inscritos. Espero que a gente... Tem já um pessoal que vai vir, né? Que já comunicou. É, já estão lá 4 ou 5 no grupo do Steam. Portanto, esses, em princípio, virão. Ótimo. Quem quiser entrar, só entrar em contato com a gente, né? Comigo ou contra a Vault. Tá certo? É exatamente isso. Exatamente isso. E depois, no próximo episódio, já teremos aqui mais janta. Então. Então, valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui! Um beijo, um abraço e até a próxima.